Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas. Começou o dia assim hoje? Yey! Ó, seguinte, hoje eu vou, o vídeo de hoje vai ser para, vamos quebrar mais paradigmas, vamos quebrar mais crenças. E a pergunta hoje, o que é a realidade? Realidade existe? Realidade? Você acredita que a realidade existe? A resposta é, a realidade é o que cada um pensa que é, o que você acredita que é, é a sua realidade. Por isso há tantas brigas, tantas discussões, porque não, eu sou o certo, não, eu sou o mais certo. Não, mas, entendeu? Já viu esse tipo de discussão antes, né? Cada um querendo fazer valer a sua opinião. Mas, a realidade é somente o que você acredita. Cada um tem uma. E vamos dar um exemplo bem legal. Eu assisti um filme ontem e me deu esse insight. Eu falei, nossa, eu tenho que mostrar isso para o pessoal. E, ah, antes de tudo, muito obrigada pelos inscritos desse canal e pelos likes e pelos comentários. Gente, vocês não sabem o quanto eu comemoro aqui esse canal. Vocês não sabem. Cada dia que aumenta uma pessoa, olha, eu só não abro uma champanhe por dia porque eu não posso beber tanto. Mas, eu fico tão alegre, eu fico tão feliz porque isso me dá mais ânimo de estar aqui e de estudar cada vez mais para estar aqui. E é para mim também. Como eu falei ontem, é para a minha evolução. E eu fico muito feliz se eu ajudo vocês a decifrar certos paradigmas, a identificar crenças, a fazer a lei da atração funcionar na vida de vocês, como está funcionando para mim. Então, vamos lá. Ok. Realidade não existe. O que existe é o que cada um acredita. Cada um tem uma realidade diferente. Vamos dar um exemplo bem legal. Como no filme de ontem. Um pai e uma filha. Um pai, um coroão, um enxuto, bonitão. 56, 57 anos, minha idade. E a filha, uns 26 anos, a idade da minha filha, mais nova. Então, eles têm uma academia de dança. A menina é bailarina e o pai, especialista em bolero, valsa, todo tipo de dança. E isso é só um exemplo que eu estou dando. Mas eu vi no filme. Então, o pai e a filha vão para uma... Não vou falar de discoteca, né? Que é bem antiquado. Vamos dizer, para um nightclub. Tipo assim, lugar onde vai gente de meia idade e gente jovem. Então, eu não sei nem como é que chama esses lugares. Será que é uma boate? Não sei. Não sei. Discoteca não é mais, né? Então, tá. Um lugar de dança. Onde tem todo tipo de música e o pessoal se diverte. E foram divulgar o negócio deles, o business deles, que é a escola de dança. Três amigas sentadas. Olha só. Uma delas, nenhuma das três era tirada para dançar, né? Tinha duas senhoras, com já uma certa experiência da vida. E uma outra que conhecia, ou já, assim, de vista, mas conhecia o casal, tá? Então, ela sabia que era pai e filha, né? Então, uma das amigas, eram três, né? Uma sabia, então as outras duas. Uma delas nunca tinha casado, não tinha filhos. Porque ela tinha as crenças, né? De que ela era infeliz. Ela queria, quis casar, numa altura do campeonato, da vida dela. Porém, depois ela desistiu. Achou que não era mais pra ela, né? E seguiu a vida sozinha. Mas ela tinha aquela coisa, aquele ranço. De tipo assim, eu não casei, então casamento de ninguém é bom. Né? Então, conhece gente assim? Então, ela tinha aquele ranço, né? Ah, homem não presta, homem é tudo bicho do diabo, como dizia minha mãe. Minha mãe falava isso, bicho do diabo. Então, ela já vinha com essas crenças, ela nunca casou e nunca teve filho. E a outra, já tinha casado duas vezes, foi traída as duas vezes. Então, ela tinha uma má experiência, né? Então, ela acreditava que nenhum homem prestava. As duas se pegaram vendo esse casal dançando, né? E a menina, muito linda, com uma roupa deslumbrante. E o senhor, assim, um coroa enxuto, né? Porque ele se exercitava bastante, ele dançava. Então, ele comandava a dança, ele levava aquela menina pra todo lado do salão e tal. E todo mundo admirando os dois. E essas duas amigas, na mesa com uma outra, prestando atenção. Aí uma delas vai e fala assim. O mundo tá perdido mesmo. Olha só. Aquele velho ali, ele tá, como se diz, ele tá iludindo a menina. Porque tá na cara ali, que ela tá toda babando por ele. Mas, nossa, esse mundo tá perdido. Um cara não se enxerga. Coroa daquele, uma menina. A outra fala assim, ele deve ser rico. Pra ter uma menina bonita assim, ele deve ser muito rico. É, mas... Não deve ser lá aquelas coisas, não. Mas ele dança bem. Mas, é... Infelizmente, ela deve ser amante dele. E a mulher deve estar em casa lavando roupa. E a terceira moça, que já conhecia os dois de vista, falou, não. Pai e filha. Divulgando o business deles, que é uma escola de dança. E os dois trabalham juntos. E eu queria ter um pai igual esse. A Maria, se meu pai dançasse comigo, se ele viesse comigo num baile, dançasse comigo. E aí? O que é que você acha? Quem é que tá com a verdade? A verdade da primeira, que falou que ele era um velho babão, que tava iludindo a menina, né? Um papo anjo. A outra, falou que ele devia ser um velho rico, que tava iludindo a menina, e que a mulher devia estar lavando roupa. Tá vendo? A realidade é o que você, quando você fala, o que você está vendo, a sua realidade, mostra o que você é. Nada mais que isso. Nenhuma das duas tava certa. A terceira sabia, mas as duas estavam, tipo, quem tem mais razão, né? E a verdade delas era de acordo com o que elas eram por dentro. Uma, nunca tinha casado, tava morrendo de inveja, de ver um casal dançando, bem, nem dançar, ela tava, né? Ela tava sentada. A outra, toda traumatizada, porque tinha um histórico de traição na vida. Então, as duas viam a situação de acordo com os óculos que elas estavam usando, com as lentes, os filtros que cada uma tinha. Tá? Então, a realidade é exatamente o que você vê. Como você vê a situação. Essa é a sua realidade. Baseado em tudo que você tem de histórico. Todos os traumas, todas as crenças, tudo que você ouviu, tudo que mamãe falou, tudo que papai falou, tudo que você via na mídia, tudo que você, entendeu? Forma o que você é hoje. Logicamente, quando a garota, terceira garota, falou que o casal era pai e filha, divulgando o business deles, as duas ficaram com vergonha. Né? Mas, se tivessem aprendido uma lição, seria bom, né? Mas eu garanto que elas continuaram jogando todo mundo e não caiu a ficha. Porque é assim que acontece. A gente passa anos e anos e anos vendo as coisas com lentes de contato ou com óculos. Imagina uma pessoa que tem 10 graus de miopia que não enxerga um palmo na frente do... Essas são as crenças. Cada lente, cada óculos é uma crença. São filtros que não te deixam ver a realidade como ela é. Então, a pessoa que fala o dinheiro não é pra mim, a vida de luxo não é pra mim, ah, não, eu jamais vou ter um marido ideal porque o homem não presta, meu príncipe encantado caiu do cavalo, não vai aparecer? Não vai, não vai aparecer. porque você só vai encontrar o que está na sua frequência. Entende? Só vai vir na sua vida o que você está emanando, o que você está irradiando para o universo. Simples. Porque existe a lei do autovalida. Porque o universo tem que te dar aquilo mais do que você já tem. Será que eu consigo ser clara dessa vez? Será que caiu mais uma ficha? Escreve aí depois se caiu mais uma ficha. Mas é justamente isso, gente. A gente age na nossa vida de acordo com o que a gente acha que é verdade. Só isso. A verdade não existe. Cada um tem uma. Mas de acordo com as suas lentes, com os seus óculos, com o seu tampão de vista, entende? É como você vive. E a vida às vezes é dura. A vida às vezes só te dá tabef porque você não tira as lentes. porque não é possível. Porque você está brigando com tudo que você acredita que é verdade e não é. Então, quando você entra nos estudos, começa a tirar as crenças, vai no roponopono com toda força e começa a limpar, você começa a entender que coisas que você pensava não são reais. São crenças. São ideias que você seguiu acreditando como sua verdade. Então, gente, a partir de hoje, quem é, quem quer realmente ser feliz, ter a vida dos sonhos, lembra que Deus ou o universo só vai te dar aquilo que você já é. Lembra do hotel de ontem, a frequência dos andares. Você está no andar da culpa, do medo, da vergonha ou você está na da alegria. Imagina, eu tenho uma amiga que ela é corretora de imóveis e ela a vida sempre é dura, é dura para ela, ela não consegue vender nada, ela está sempre falando que os imóveis estão pela hora da morte e que é impossível vender, está muito alto, está muito caro os imóveis e ela não consegue fazer uma venda e às vezes ela passa dois, três meses sem fazer nenhuma venda de imóvel e as contas vão acumulando, vão acumulando, você imagina o terror que essa pessoa vive. E aí, imagina que ela está naquele hotel que eu falei ontem, o prédio de 16 andares que cada um é uma frequência e ela pegou o cartão dela da frequência e ela foi parar aonde? Na culpa, no medo, na escassez. então o andar dela é escassez e ela só vai encontrar no universo desse andar pessoas que acham que os imóveis estão caros, que não dá para vender nada, que está tudo muito difícil, a vida está muito dura, o governo não está contribuindo em nada, as coisas estão pela hora da morte, então as vendas são impossíveis. ao passo que no andar da alegria existem pessoas que têm 10 milhões de dólares e querem investir, 100 milhões de dólares e querem investir e estão procurando alguém para vender um imóvel para ele, para ele aplicar o dinheiro. Aqui em Orlando mesmo, depois da pandemia, os preços subiram muitos. Por quê? porque o pessoal da Califórnia que tem mansões lá de um milhão, dois milhões, dez milhões, por causa das queimadas, por causa dos problemas de fumaça e tal, de poluição, desceram todos para a Flórida, porque ao preço de uma casa na Califórnia, eles compravam cinco, seis casas na Flórida. e os preços na Flórida aumentaram, ficou caro, né? Mas caro para quem não tem dinheiro. Para os que vieram da Califórnia, acostumados a um milhão, dois milhões, três milhões, os preços de quinhentos, duzentos, trezentos mil dólares aqui nas casas da Flórida eram baratíssimos. Então, qual é a verdade? Qual é a realidade? os da Califórnia, que estão acostumados a ter muito dinheiro e que as casas lá que eles conseguiram comprar eram de trilhões, ou os da Flórida, que estão na escassez, querendo comprar uma casinha de duzentos mil dólares e não conseguem? Entende? É irreal? É surreal? Como que uns conseguem outros não? Porque lá na Califórnia os business são outros. Lá se ganha muito dinheiro. Na Flórida é a maior parte, né? São, ganham tipo doze dólares a hora, lógico que tem gente que ganha muito mais, tem gente que ganha menos, mas tipo assim, o padrão é tipo doze, quinze dólares a hora. Então, para eles, essa realidade é, vamos trabalhar duro, fazer o suficiente para comprar uma casinha de trezentos mil dólares e estamos felizes da vida. Agora, o pessoal da Califórnia vendeu a casa deles lá, comprou cinco, seis aqui, comprou uma mansão para eles, até mais bonita do que a de lá e na beira da praia, né? Quer dizer, a realidade deles é outra, eles estão em outro patamar, ao passo que o que está na escassez aqui está remando, 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 o outro, para ele, isso não é preço, para ele isso é barato. Então, se aquele da Califórnia pode, por que que nós não podemos? Qual é a diferença? Porque os da Flórida se acostumaram a ganhar seus quinze, vinte dólares a hora, se acomodaram com essa realidade e agora eles estão obrigados a trabalhar triplicado, quadriplicado, porque os preços aumentaram, para eles conseguirem ter uma casa agora, que antes era duzentos, trezentos, agora quinhentos, seiscentos. Continua sendo barato para o rico que veio lá do norte. Para nós aqui é super caro. Então, aquele corretor de imóveis que entrou no patamar ali, no andar da culpa da escassez, ele acha tudo caro, ele acha impossível fazer um negócio. mas se ele conhecesse alguém lá da Califórnia, que provavelmente só vai fazer negócios com algum corretor top, que está na mesma vibração que ele, né, o daqui nunca vai chegar lá, porque a realidade dele é outra, a realidade dele é de escassez, o outro já está com tudo organizado, e dinheiro para ele não é problema, basta ele gostar e ele vai conseguir. Então, qual é a verdade? Onde está a realidade? Existe ou não? É a de cada um. Depende das lentes que você está usando, com que óculos você está hoje. A vida é dura para quem está nesta frequência, mas ela não é dura em nada para quem está lá em cima, porque a vibração dele é outra, dinheiro para ele não é problema, é solução. Ele não vive na escassez porque ele está na abundância, na prosperidade. A realidade dele é totalmente diferente de quem está aqui na escassez. Então, tudo é frequência, tudo é energia. Então, sabendo disso, você tem que pensar em coisas boas, melhorar sua frequência, melhorar sua energia, para que você tenha de repente, gente, não é sobre o que você ganha, não é sobre o que você estudou. Eu vejo gente aí, cada dia mais, que não é formada em nada, tem o primário e está de coach, dando aula, dando palestra para quem tem faculdade em Harvard. Está cheio, está assim. Existe uma ideia, existe um sentimento e uma vibração e a ação. E tudo está aqui. O pensamento é 5%. O inconsciente é 95%. Só que tudo que está aqui no pensamento os 95% só conseguem entrar para poder cocriar, para poder manifestar com o sentimento, com a vibração, com o que você está emanando para o universo. E tudo que você precisa é se elevar e conhecer as pessoas do andar da alegria para que elas você pode vender essa casa para mim? Entende? E aí aquele cara que estava lá na escassez leva a energia dele e ele chega no patamar da alegria por qualquer razão que seja temporariamente ganhou uma grana e ele está respirando aliviado e a vida está fácil agora está legal eu estou em paz eu estou tranquilo eu vou viajar e de repente ele conhece uma pessoa que está vibrando na mesma emoção dele é simples assim só precisa de alguém que esteja em contato de uma vibração melhor para que coisas boas aconteçam ou isso no caso do corretor de imóveis agora se é o caso de alguém que está abrindo um negócio e ele está vibrando na escassez o negócio dele está lá embaixo a vida está dura as coisas ele está complicado aí o que ele tem que fazer é levar as vibrações e ele tem que fazer estatísticas fazer metas para que ele consiga porque só não consegue quem desiste a única chance de você não conseguir o que você quer é quando você desiste porque enquanto você persiste enquanto você teima você consegue para a pessoa que está focada e querendo melhorar ela agarra as chances ela vai para cima com toda a garra todo o amor todo o foco que ela tiver porque ela não pensa em perder ela quer ganhar e é isto que move o ser humano metas pensamentos ideias é isso o mundo está cheio de criações de coisas maravilhosas telefone computador porque tem gente que foca tem gente que vai atrás tem gente que faz a coisa acontecer mas tudo parte de uma ideia de um sentimento de uma força poderosa um sentimento e ela vai emanar de todos os lados energia boa e aquilo vai chegar até ela ela vai dar um jeito de conseguir achar o que ela quer o caminho ela vai conseguir e é isso que nós precisamos para sair tira as lentes qual é o óculos que você está enxergando hoje com que olhos com que lentes que filtro você está vendo a vida hoje tira as cascas de cebola joga fora tira as lentes para você ver o mundo melhor o mundo que está esperando por você porque hoje é o melhor dia das nossas vidas e é todos os dias assim e é nessa energia que nós vamos chegar lá tá bom aloha tira 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 tira